Tchau a tutti, mi chiamo un mitza, ho 35 anni, sono maestra e habito a Belo Horizonte, o seguito e o corso Silvano Formentino. Em janeiro de 2019, eu fui para a Itália, não sabia falar nada italiano. E quando voltei de lá, voltei encantada pela cultura, pelo idioma italiano também, e decidi que queria voltar lá e que queria aprender italiano. Então, comecei a buscar cursos e encontrei vídeos do professor Silvano e gostei muito. E descobri que ele iria promover uma maratona de italiano, então eu me inscrevi. Durante a maratona, eu conheci o método Silvano Formentino e achei muito interessante. E me matriculei no curso do professor. Durante o curso, eu segui todas as etapas do método. E como é um curso online, eu sempre fazia o curso à noite, depois que eu terminava todas as minhas tarefas diárias, diariamente. E no final de 2019, em dezembro de 2019, eu finalizei o curso. E em janeiro de 2020, eu voltei para a Itália, só que dessa vez, sozinha. E foi uma experiência incrível, porque eu conheci lugares que eu sempre sonhava e consegui me comunicar em italiano. Inclusive, assim que eu cheguei, que eu desembarquei no aeroporto de Milão, eu tive um problema com a minha bagagem e tive que resolver em italiano. E eu consegui resolver o problema e consegui me comunicar muito bem durante a viagem. Consegui comprar um chip para o meu celular, para usar durante a viagem. Consegui utilizar os transportes públicos, fui a restaurantes, a museus, tudo falando em italiano. Então, eu sou muito grata ao professor Silvano e toda a sua equipe pelo método que ele desenvolve, que é belíssimo. Bravíssimo, professor Silvano. Grazie di cuore.